Já são cinco meses de uma experiência nova e transformadora. Mariana, de 23 anos, planejava a gravidez, mas tomou um susto quando descobriu que não andava mais sozinha. Na hora, por mais que seja que eu já queria, eu me assustei. Entrei em desespero aqui dentro dessa casa, já acordei minha mãe chorando, já acordei meu marido chorando. Falei, meu Deus, você é mãe? Isso é coisa séria? Mas depois eu comecei a aceitar tranquilo. Depois do pré-natal, que o médico começou a me explicar os cuidados, e eu comecei a aceitar. Agora, já acostumada com a ideia, é só alegria. Feliz, muito feliz. A alegria pra casa, né? Porque aqui não tem criança, tem meu afiliado, mas ele não tá sempre aqui, e quando ele tá, é muito bom. É o primeiro filho da Mariana. Se for menino, já tem nome. Desde o começo que eu descobri a gravidez, eu tenho o Davi Henrique na minha cabeça. Agora, se for menina, vão ter que decidir entre várias opções que rondam a cabeça dessa mãe. Eu acho muito bonito o nome Maria Clara, Ana Luísa, Ana Laura. No começo eu falava que era Valentina, pra todo mundo. Olha a Valentina vindo. Todo mundo, tem gente da minha família que ainda fala, olha a Valentina. Mas esse nome enjoou, porque era o tempo todo Valentina, 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 que eu deixei pra lá. Falei, não, Valentina, não vai ser não, porque eu tô enjoando o nome da menina antes dela nascer. Aí eu fico nessa. Essa Heloísa também é muito bonito. São nomes que ainda tô na dúvida. O marido da Mariana, o Everton, já tem dois filhos de outros relacionamentos. O neném que vem aí é o terceiro. Uma felicidade, reviver tudo de novo. A melhor fase é quando é pequenininho, né? Fica dando trabalho e correndo pela casa. Por enquanto, a família vai adaptar o quarto do casal pra chegada do recém-nascido. Mas eles pretendem ficar nessa casa, que é alugada, por mais seis meses. E depois, mudar pra uma residência bem maior, onde eles querem montar o quartinho da criança do jeito que sempre sonharam. O casal ainda não montou o enxoval da criança. Eles estão esperando a revelação pra começar a preparar tudo. Pensa num pai ansioso. Curioso, né? Eu quero saber o que é. Logo, né? O sexo. Só que a gente foi fazer lá, né? E duas traduções que a gente fez não deu pra descobrir o sexo. Porque uma tava com as pernas fechadas e a outra tava sentada. E pra essa família que tá crescendo, toda ajuda é bem-vinda. A renda da casa é pra pagar as contas. E é isso. E com o novo integrante? Com o novo integrante na família, daí eu vou, né? Vem mais um aumentozinho aí na conta. Dependente se seja novo, usado, dependente do que seja. Me ajudando pro neném usar.